Estamos em Vila Moura com o Algarvio, jogador profissional da BWN Póquer, só sinónimo. Como é que te está a correr o torneio? Está, está, está fixe. Está bom. Quantas vigias tens? 17 mil. Está a correr bem. Começas com 15? Já ganhaste 2 mil. E andas ali atrás do Zoom? Andei um bocadinho. Conta-nos lá. Pá, te fiz format para ver onde é que estava o pré-flop, basicamente. Ele fez cola e descobri onde é que estava. E fiz check-foil depois. Estava um bocadinho atrás. Estava um bocado atrás, estava. Olha, falando de coisas bonitas, eu sei que tu deve um jantar. Eu sei, sim. Há muito tempo. Mas é porque tu vai pagar uma coisa muito boa. Mas, estávamos a fazer o Algarvio com o Ninja e ele é um fã do gourmet natural. E tu, conta-nos tudo. Pá, nunca fui a tal sítio. Não tenho tempo a comer nesses sítios. Mentira que eu vi as fotos. Quais fotos? A tua foto de Facebook não é lá? Não, isso foi tirado no jardim de casa. Eu disse que era lá só para coisa. Conta-nos, foi um morrito de maracujás, empanadas. Conta-nos tudo. É um é da boa, claro. É um dos melhores sítios no Algarvio para comer. Quer dizer, embora haja muitos, muitos... Aquilo, em termos de espaço, por ser um jardim cá fora, uma varanda, é muito bonito mesmo. Só está aberto no verão. Pá, é um bocado caro, mas é muito bom mesmo. A comida é boa, o serviço é mesmo muito bom, muito bom. Vale a pena? Onde já está a história? Onde já está a história? O senhor já está ali ao lado, não é? O senhor já está ali ao lado também. Você está na mesma mesa? Fica aqui prometido que o jantar que eu te devo não é lá. Eu já estava a esperar que não fosse. Eu achava que era no Mac, não é? Não, não é no Mac. Vou levar-te a comer a melhor francinha da tua vida. E depois vamos à tendinha. Sim, sim, isso é obrigatório. Pronto, vamos deixar o sócio voltar às mesas. Se querem seguir aqui para ver o INE, aqui representada pelo sócio e pelo ENGOS, sigam o Live Report do PokerPT.com.